É o Pose do Ruda, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né, o beat é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro, bicho, agora vamo dar o giro Leve ela nos alto pra ela ver o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Bielzinho, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né, vou fazer o que, né Sigo minha vida na fé, que foguete não dá real Nós incomoda, favelado chique, empilhando as notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui 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 L.Cast Eu fumo de trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende A filha dele do meu lado As cadeiras são tiãs É até M.D. envaziada Ampara tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din Querem saber Se artista ou se é vagabundo Não vou dizer Pesquisar meu nome no rumo Eu fumo de trajeto Ela que eu perdi Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu pinto Dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja O teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar O fluido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui